Olá, muito bom dia para você. As questões ligadas à qualidade e à tarifa no transporte público do Recife tiveram grande espaço na Câmara no segundo semestre de 2013. E o plenarinho ficou lotado durante uma audiência pública que tratou do assunto. Os participantes da audiência pública, a maioria estudantes, lotaram o plenarinho da Câmara. O presidente da casa, Vicente André Gomes, o líder do governo na Câmara, Gilberto Alves, e os vereadores Carlos Gueiros, Osmar Ricardo, Marco Aurélio, Heriberto Rafael, Romerinho Jatobá, Hilton Brito e Jurandir Liberal também participaram do debate. A audiência pública foi presidida pelo vereador Raul Jungmann. É uma grande reclamação por parte das ruas. Então, no nosso modo de entender, isso demanda, faz com que essa casa tenha que se abrir, essa casa tenha que discutir, essa casa tenha que conversar. O presidente do consórcio Grande Recife, Nelson Barreto de Menezes, afirmou que Recife precisa criar corredores exclusivos de ônibus para dar mais velocidade, conforto e regularidade ao transporte público, que atende a mais de 2 milhões de passageiros. Juliana Barreto, gerente de projetos da Secretaria das Cidades, disse que a meta do governo é implantar mais de 100 quilômetros de corredores exclusivos de ônibus, além de construir novos terminais de integração. O promotor da área de transporte do Ministério Público de Pernambuco, Humberto Graça, considera fundamental rever o financiamento do transporte coletivo. O governo brasileiro precisa definir uma política tarifária que contemple o subsídio a essa tarifa, que hoje a gente não tem. Infelizmente, a gente tem o subsídio do transporte individual, mas não tem o subsídio do transporte coletivo. E é isso que a gente batalha agora. Não é justo o passageiro pagar sozinho? É, ele não só paga sozinho, como ele paga por sua tarifa, pelo do deficiente, pelo do estudante e todos os outros chapéus sociais que são concedidos a nível governamental. E que não é justo que ele arque sozinho. O senhor estava dizendo, quer dizer, todo mundo se beneficia e só quem paga... É o usuário, é a ponta final, é o trabalhador. Veja só, a tarifa, basicamente, financia o funcionamento do sistema. O governo, na outra ponta, concede a isenção ao deficiente, ao idoso, a meia passagem ao estudante, o percentual de vale-transporte. Tudo isso onera o sistema. Como ele é exclusivamente arcado pelo usuário que paga, então termina sendo algo desproporcional, muito pesado. E é importante ressaltar que o sistema de transporte não serve só a quem usa, ele serve a toda a cidade. Até mesmo quem nunca entrou num ônibus se serve do sistema. E a gente precisa que ele funcione a contento para que a gente enxugue a malha viária. Se todo mundo reclama de mobilidade, tem que entender que a solução da mobilidade passa pela solução do transporte coletivo. Para o arquiteto César Barros, Recife precisa buscar propostas para o trânsito que humanizem a cidade com mais espaço para as calçadas, ciclovias e arborização, sem a necessidade de obras de grande porte. O representante do movimento de direitos urbanos, Lucas Alves, também defendeu a adoção de soluções mais simples e baratas. O modelo de transporte público e de mobilidade que tem sido implementado na cidade do Recife e no Brasil como um todo, é um modelo ultrapassado, baseado na carrocracia, em preservar o espaço do carro, em liberar trânsito para eles andarem mais rápido. E também baseado em grandes investimentos, obras faraônicas que privilegiam os financiadores de campanha, empreiteiras, construtoras, com obras que não são necessariamente imprescindíveis. Elas, na verdade, são paliativas, são soluções de gambiarra, não resolvem os problemas e são ineficientes. E, acima de tudo, não privilegiam as pessoas, não produzem uma cidade para pessoas, elas segregam, elas pioram a ambiência urbana. Então, é preciso, a gente apoia a Frente de Luta pelo Transporte Público, a gente integra também, a gente apoia a abertura das planilhas, a discussão com a sociedade, a criação de instâncias de participação popular, como conselhos municipais e estaduais, também metropolitanos, onde a população possa discutir e deliberar, junto com os diversos segmentos da sociedade, incluindo o poder público, a implementação de políticas públicas de mobilidade. Após a audiência pública, um grupo de manifestantes decidiu ocupar o plenarinho da Câmara. O presidente, Vicente André Gomes, garantiu que os estudantes não vão sofrer qualquer tipo de violência. A casa é do povo e o povo tem que ser preservado. É evidente que os estudantes são inquietos e é natural que haja essa inquietude, só que é preciso também que nós tenhamos cuidado com os exageros. Encontrei, por exemplo, indivíduos mascarados que eu não permiti que entrassem. Fui negociar com eles, tiraram a máscara, com um compromisso que não iam acampar na Câmara. A máscara saiu, eles entraram e acamparam na Câmara. Isso é uma quebra de compromisso. Mas o processo político nos dá o direito de tentar negociar. A palavra-chave é a negociação. Um ano de muito trabalho, mas acima de tudo de muitas conquistas. Então, eu desejo não só para os meus eleitores, mas para a cidade do Recife, um 2014 de muito sucesso e ainda melhor do que foi esse ano de 2013. A seguir, a repercussão dessa audiência pública e as resoluções tomadas a partir dela. A gente volta já.